Aí hoje eu tô com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A China, a Franta fez uma homenagem ao Brasil, o nosso suzeleiro Navais foi o desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim você deixou ele? Não, eu não sabia onde tava, sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui pra Briga Venta, tava lá. Peraí, Lula disse que ganhou esse relógio em 2005, época inclusive que Jacques Chirac era presidente da França. De 2005 a 2023 se passaram 18 anos apenas. Se ele ganhou o relógio em 2005 e esse relógio passou 25 anos perdido, como eu sei que Lula nunca mente, isso quer dizer então que ele já está em 2030 e apenas nós, meros mortais, que ainda não sabíamos.